Leandro Lima, o delegato de Terra e Paixão, exibe corpo escultural na praia e impressiona. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. No ar em Terra e Paixão, como delegado marino, Leandro Lima ganhou o apelido de delegato. E está fazendo sucesso além das telinhas. O gato compartilhou uma sequência de fotos na praia e exibiu seu corpo escultural animando seus seguidores. Recentemente, Leandro Lima disse que não se incomoda de ter sido colocado na posição de galã, mas confessou que fica tímido com elogios. Entretanto, não deseja que sua carreira seja baseada apenas nesse título. O que vocês acharam das fotos postadas por Leandro Lima e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! E aí